Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Mara Maravilha acredita em Skye e expôs sua opinião sobre o que faria se filho fosse homossexual. A apresentadora Mara Maravilha foi a entrevistada da vez do canal do Youtube de Marcelo Bonfá, em que, entre outros, falou sobre o que faria caso tivesse um filho gay e reafirmou sua crença na reversão da orientação sexual, quando a pessoa é homossexual, no caso, se o meu filho for gay eu quero que ele seja feliz, bem sucedido, que ele seja saudável, que ele seja uma pessoa bem resolvida. Os maiores conflitos, falando por mim, não é o julgamento externo e o conflito que a gente vive dentro da gente, declarou. Sobre sua crença na existência de ex-gays, Mara disse que o ser humano é muito mutável, pode mudar, tem um livre-arbítrio para isso. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.